Olá, vou gravar agora o comentário para esta sexta-feira, dia 22 de outubro. Vai para as emissoras de rádio, que a essa hora já o terão publicado. E eu peço que você se inscreva, se ainda não tiver feito isso, e ao final que deixe o seu gostei ou não gostei. Bom dia. O Brasil é mesmo o país das oportunidades. A natureza nos tratou muito bem. Vejam só, o pré-sal está recordista. Dados agora de setembro. Olha o salto do pré-sal, que tinha uma produção... Vejam, a produção era de 2.850.000 barris dia. Saltou para 3.840.000 barris dia. Só o campo tupi está rendendo quase um bilhão de barris de petróleo e 43 milhões de metros cúbicos de gás. O precioso gás. Que faz parte, por exemplo, das necessidades da Europa. Lá na Europa o gás duplicou, triplicou de preço, vão ter que comprar gás da Rússia, vão ficar submetidos à política da Rússia, e agora já estão pesando de novo, buscar energia elétrica nuclear, porque necessidade de calefação agora. Vai começar o inverno no hemisfério norte. E aí, minha gente, está começando a subir o valor das ações das mineradoras de urânio. Passou o tempo de Fukushima, de Chernobyl, em que as usinas nucleares não eram tão seguras como a tecnologia de hoje garante. Então está voltando essa necessidade. E o Brasil tem imensas reservas de urânio. Olha só, eu falei há pouco de petróleo, de gás e agora de urânio. Aliás, a gasolina nos Estados Unidos, há dois anos, era 2,5 dólares o galão. Agora, ontem bateu na Flórida 3,29 dólares o galão. Enquanto isso, está chegando água no Nordeste. O presidente ainda ontem esteve na Paraíba e Pernambuco, inaugurando canais com água. Tem essa jornada das águas que só vai terminar dia 28 e impropriar em Sergipe. Enfim, cumprimento de promessas intermináveis, que não eram realizadas nunca, só serviam para manter o povo nordestino com a mão de pedinte num braço, e no outro braço a mão que tecla a urna eletrônica. Agora, o sonho está sendo realizado. Bom, o Alain dos Santos agora está mais famoso. Alexandre de Moraes pediu a extradição dele dos Estados Unidos. Diz que é a pedido da Polícia Federal por ataques à democracia, à Constituição e aos poderes constituídos. Eu não sei se vocês viram esses ataques. Eu não vi. Eu vi ataques, sim, bem perto, aqui em Brasília, dentro de Brasília, no Lago Sul, do MST, da Via Campesina, contra a Associação dos Produtores de Soja e a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Isso eu vi, mas não aconteceu nada até agora. Agora, o ataque, ataque de boca, ataque de boca é liberdade de opinião, é o que diz a Constituição no artigo 220. Pelo menos agora, os americanos vão ter certeza de que há também prisioneiros políticos aqui no Brasil, por crime de opinião, assim como está havendo na Nicarágua, os Estados Unidos se manifestaram agora porque candidatos à presidência, a eleição vai ser dentro de duas semanas, estão presos na Nicarágua. Os Estados Unidos já disseram que é uma farsa. E, ao mesmo tempo, a sociedade interamericana de imprensa premiou dois jornalistas com grande prêmio da liberdade de imprensa, um preso na Nicarágua, outro preso em Cuba. E o presidente do Conselho de Liberdade de Imprensa fez uma declaração. Não deixaremos de levantar a voz e denunciar as atrocidades contra eles e as dezenas de jornalistas que são perseguidos, encarcerados e forçados a exílio. Sociedade Interamericana de Imprensa. Bom, agora conto para vocês aí, eu não sabia a Gazeta do Povo de Curitiba que me informou que eu estou lá no relatório da CPI, dizendo que eu questionei mortes, divulguei tratamento, fiz críticas às máscaras e ao isolamento. Eu não entendi nada, porque o artigo 220 da Constituição garante tudo isso, liberdade de opinião, mas a CPI está mais voltada ao estilo soviético, de totalitarismo, dizendo que essa é a verdade, o que não é isso que a gente estabeleceu não pode ser verdade. É triste, é triste. Mas, enfim, eu estou comentando isso para que todo mundo saiba que esse relatório da CPI, quando eu vejo meus colegas lá, todos, como desinformação, parece coluna de Os Mexiricos da Candinha. De Brasília, Alexandre Garcia.